Já pensou em preparar um delicioso doce de banana em apenas 4 minutos na panela de pressão? Bora preparar? Na sua panela de pressão coloque uma xícara de açúcar. Vá mexendo até que lhe forme um caramelo bem bonito. Não deixe queimar. Com o caramelo já pronto, adicione as bananas. Eu usei 7 bananas nanica. Coloque também suco de meio limão, 100 ml de água, casca de canela e cravo da Índia. Mexa até dissolver. Assim que você perceber que esse caramelo dissolveu totalmente, você vai colocar para cozinhar na panela de pressão. Tampe a panela e assim que ela pegar pressão, deixe por 4 minutos. Deixe o vapor sair sozinho, sabe? A pressão. Abra a panela e olha só que delícia. Sirva bem geladinho. Ele fica um doce, ainda com pedaços de banana super cremoso e delicioso. Eu gosto de comer no pão ou com um pouquinho de creme de leite ou nata. Fica delicioso, gente. Só façam e depois venham me contar. Já aproveita e salva essa receita. Compartilha com todas as amigas, as vizinhas para todo mundo fazer, tá? E deixe seu comentário aqui para mim. Um grande beijo e até a próxima!